Oi, galerinha, tudo bem? Para os exercícios da página 93 e 94, quero dar uma explicação a respeito da multiplicação com 2 e com 3 algarismos, ok? Então, observe esse exemplo, que é da questão 2, a letra A, tá bom? E aqui a letra A da questão 3 também, e vocês já acompanhem aí a correção, tá bom? Então, o que eu quero que vocês primeiro se atentem? Que a gente resolve pela posição do algarismo, então aqui o 7 e o 8 estão na posição da unidade, o 0 e o 3 da dezena, o número 2 na casa da centena, então centena, dezena e unidade. Aqui a mesma coisa, 6 e 8, unidade, dezena e centena, tá bom? Aí, vamos começar pelo número 8, a multiplicar, tá bom? Então, vamos multiplicar 8 vezes 7, se eu pensar na tabuada mais perto, vou pensar em 8 vezes 5, vai dar 40, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 7, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. É uma estratégia, tá bom? Mas cada um vai no seu caminho, então vai dar aqui 56, ok? 8 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0, então 8 vezes 0 é 0, mas tem os 5 dezenas lá na posição da dezena, então põe ela aqui embaixo. 8 vezes 2, 16. Conta 3 posições, põe o pontinho, 1656. Agora, vamos para a posição do algarismo 3, que é a posição da dezena. Então, eu não posso colocar o resultado embaixo da unidade, eu começo o cálculo da dezena, eu mantenho na posição da dezena, então o primeiro resultado da unidade ficou aqui, o resultado da dezena também vai ficar na mesma direção. Então, 3 vezes 7, 7, 14, 21. Põe o 1 aqui embaixo e o 2 lá em cima na posição da dezena. 3 vezes 0 dá 0, só que tem duas dezenas lá em cima, então desce elas. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, aqui a gente vai pensar no sinal de adição, que eu vou somar essas duas parcelas, tá bom? E vai ficar o seguinte resultado, 6 mais nada, 6, 5 mais 1, 6, 6 mais 2, 8, 1 mais 6, 7. Conta 1 a 3 casa, o resultado 7.866, ok? Então, para qualquer subtração com esse caminho, com dois algarismos ou com três, eu vou dando continuidade como se eu pensasse num degrau, olha. Observe aqui, ó, um degrau, outro degrau, se o número tiver três casas vai ter mais um degrau, que é o que vai acontecer aqui, ó. Então, aqui vai ser o resultado da unidade, aqui vai ser o resultado da dezena e aqui vai ser o resultado da centena. E eu vou somar tudo isso, tudo bem? Então, o resultado vai ser o seguinte. Então, vamos pensar em 6, em 8 vezes 6, como eu já disse, 8 vezes 5, que está mais próximo, é 40. 40, 40 mais 1, né? Mais 8, 48. Então, eu ponho o 8 aqui, ok? E sobe o 4. Então, eu tenho 48. 8 vezes 2, 16, mais 4, 17, 18, 19, 20. Põe o 0, sobe o 2, certo? 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Então, 20 está aqui, ó. 8 vezes 3, 8, 16, 24, mais 2, 26. Conto a três posições, ponho o pontinho. Agora, eu vou, já fizemos esse, vou para o 5. Então, 5 vezes 6, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 6 eu tenho 30. Olha onde que eu vou pôr o 0, olha onde que eu vou pôr o 3, ok? 8 vezes, agora 5 vezes 2 dá 10, mais 3 dá 13, ok? 5 vezes 3 dá 15, mais 1, 16. Olha aqui, ó, organizando o algarismo, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte, 1 vezes 6 eu tenho 6. Então, está na posição da centena, a multiplicação, já foram esses dois, ó. Está na posição da centena? Então, vai ter que ficar embaixo da centena. E tudo que está aqui, a gente vai somar, certo? 1 vezes 6 vai dar 6. 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 3 vai dar 3, certo? Então, agora a gente soma todos esses três valores, ó. A gente vai somar o que a gente descobriu na unidade, na dezena e na centena, certo? Então, aqui vai dar 8 mais nada, 8. 0 mais nada, 0. 6 mais 6 dá 12, mais 3 dá 15. 6 mais 2 dá 8, mais 2 dá 10, 11. Coloca aqui o 1 aqui e transfere o outro algarismo. 3, 4, 5. Resultado, vamos somar, 51.508. Então, prestem atenção no seguinte, aqui e aqui. Eu devo deduzir que... Esses espaços que eu não preenchi, eu imaginaria que tivesse aqui, ó, o número 0, concorda? 0, 0, 0, então aqui é 12.608, 16.300, 32.600. Então, eu vou contar três ordens e vou colocar o pontinho. Então, eu tenho aqui uma classe, que é a primeira, e aqui outra classe, que é a segunda, ok? Então, eu leio esse número de que forma? Esse número é 51.508. Então, a minha dica é vocês pensarem mesmo nesse degrauzinho, que aí vocês não vão se embaralhar. Vocês vão saber fazer a multiplicação com 1, com 2, com 3, até com 4 algarismos ou números muito maiores, se vocês conseguirem se organizar de acordo com a explicação que a professora acabou de dar. Obrigada e façam todas as tarefas. Até já!